Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como acabar com as espinhas internas. Essa aqui é a versão 3.0. Eu já fiz o vídeo número 1 e número 2, eu vou deixar eles aqui nos cards. Fizeram bastante sucesso. Eu sei que vocês amam essas dicas para espinhas internas, porque é um tipo de espinha diferente, né? Então eu vou mostrar agora, só para vocês terem uma ideia, uma espinha interna, como ela seria. E uma espinha externa, como ela seria. A diferença da espinha interna é que ela não tem a pontinha, então você não consegue furar e fazer com que ela saia a inflamação que está ali dentro. Existem algumas espinhas internas que você consegue furar e tirar, porém, o que eu vou contar para vocês? Das espinhas internas que você pode furar, são aí 10%. Os outros 90% você não pode furar, porque você furando e apertando, ela não vai sair, ela não tem ponta. Normalmente é uma inflamação um pouco mais interna, numa camada um pouquinho mais profunda da pele. E quando você aperta muito ali, ou fura e quer apertar para furar, ela vai inflamar ainda mais. Então, normalmente ela dobra de tamanho, fica ainda muito pior e é muito mais difícil de sair. As espinhas internas, como elas são numa camada um pouquinho mais profunda da pele, elas demoram um pouco mais para sair. Eu até estou com um finalzinho de uma aqui. Eu não tenho muitas, mas de vez em quando aparece uma. Eu estou com um final de uma aqui, que está aqui. Que eu devo estar umas duas semanas com ela. Agora ela está quase nivelada com a pele. Porém, elas demoram, tá? Nos primeiros 3 a 4 dias, elas acabam diminuindo, diminuem bastante, diminuem a inflamação. Mas para elas saírem 100%, demora um pouco de tempo sim, até duas, até três semanas. Então, eu lembro que nos outros vídeos tinha gente comentando, falando assim, Nossa, mas eu estou há um mês com a espinha interna. Tem alguns casos que ficam. Tem que ter paciência e fazer os tratamentos que eu vou falar, para ela poder ir diminuindo aos pouquinhos e você conseguir se livrar dela. Porém, já fiz teste em mim, inclusive. Eu acho até que eu já fiz alguns testes, alguns diários de espinhas. Eu vou deixar um card aqui. E elas demoram metade do tempo para sair quando você faz procedimentos. Quando você não faz, elas demoram muito mais. Então, vamos lá. A dica número 1, que eu já falei nos outros vídeos, é a questão de não espremer. Por quê? Quando você espreme, você vai aumentar a circulação naquele local e vai fazer com que essa inflamação aumente ainda mais e as espinhas até podem dobrar de tamanho. Como eu expliquei, 90% das espinhas internas não dá para furar e tirar o que tem dentro. Quando você faz a espinha externa, vou fazer um vídeo explicando a diferença das duas, a espinha externa você fura e você tira aquela pus que está ali. Se tiver algum cravinho que fez a inflamação, vai sair esse cravinho também. A inflamação diminui e ela seca muito mais rápido. A espinha interna não funciona assim. A gente vai ter que diminuir a inflamação, porém, de fora. Então, a dica número 1, que funciona muito bem, que é o anti-inflamatório natural, muito maravilhoso, é o gelo. Sim, ele ajuda muito a fazer com que desinflame ali. O gelo vai estimular as células do teu sistema imunológico a agir naquele local, vai diminuir esse inchaço dele, essa inflamação, essa coisa de ficar ali vermelho para fora grande. Então, aplicar gelo de duas a três vezes por dia funciona super bem, é muito legal. É uma dica muito show, então, para colocar. Então, não espremer e colocar gelo. A dica número 3, que ajuda muito a secar e é super anti-inflamatório, é a argila verde. Você não precisa fazer a máscara e aplicar no rosto inteiro. Mas se você fazer pouquinho e aplicar ali no local, então, ah, mas geralmente quando você faz, você faz bastante. Faz, aplica no local. Quer fazer de novo? Usa o mesmo potinho, só coloca a água e mexe de novo e aplica novamente. Porque ela vai secando e vai ficando o pozinho de novo, daí você consegue mexer, enfim, e ir aplicando. Você pode aplicar uma vez ao dia ou até mais vezes. Quando você vai lá for uma espinha e você vai ficar mais em casa, ah, agora na quarentena a gente não está saindo muito, né? Você pode aplicar e deixar ali até o dia inteiro. Ou aplicar, deixar 15 minutos até uma hora e depois lavar a argila verde. Ela é anti-inflamatória, antibacteriana e vai ajudar a desinflamar bastante e a não ter oleosidade naquele local. O que ajuda muito a espinha a não se desenvolver. Quanto mais cedo você fizer esses procedimentos que eu estou falando, mais fácil vai ser da tua espinha sair e mais rápido ela vai sair também. Eu tive uma vez que eu fiz, tipo assim, ela começou a apontar, começou a ficar doloridinha e apontar, assim, bem pequenininha. Eu comecei a fazer tudo isso que eu estou falando para vocês. Em dois dias ela tinha sumido e ela não se desenvolveu. Então o legal é você fazer isso o mais rápido possível. Isso é uma dica bônus ali. Quanto mais cedo você fizer esse tratamento com ela, mais rápido ela vai sumir. Se esperar ela se formar mesmo, fazer aquela pústula zona, fazer aquela questão inflamada, inchada, ela demora um pouco mais para sair também. A dica número 4, nós estamos na 4, já estou ficando confusa. Porém, a próxima dica é colocar água oxigenada. Água oxigenada a gente não utiliza em ferimento aberto, porque ela mata as tuas células também, além de matar as bactérias, o que demora ainda mais a cicatrização. Porém, no caso de espinha interna, se você aplica localmente, ela vai matando as bactérias, pelo menos que estão ali em volta. O que faz com que ela diminua a inflamação também. Então também é uma dica. A dica número 5 é utilizar a minâncora. A minâncora é uma pomadinha super legal. Ela é muito baratinha. Já fiz um vídeo usando ela para tirar manchinhas do rosto. Ela é riquíssima em zinco, que é uma coisa super cicatrizante. Por isso que funciona super bem para manchinhas e funciona para espinhas também, porque ela vai cicatrizar, evitar que manche. E se tiver manchinha, ela vai ajudar a tirar manchinha também. Porém, tem muita gente que tem sensibilidade à minâncora. Então, às vezes, aplica e arde e acaba machucando a pele. Ou não pode ir para o sol. Então, cuidado na hora de utilizar. Faz um teste. Se a pele funcionou super bem com ela, você pode aplicar. Só não vai para o sol. E depois, se for no outro dia, aplicar protetor solar no rosto também. Tem uma outra dica, que é um aparelhinho de LED. Eu até vou mostrar para vocês ele agora. Ele é um aparelhinho que eu recebi da China. Tem vários na AliExpress, na New Chic. Tem vários sites desses, assim, chineses. Eles vendem esse aparelhinho. Ele é um LED azul anti-inflamatório. O LED azul é super anti-inflamatório. Eu fiz um vídeo sobre aquela máscara de LED grandona que eu tinha. O azul é para inflamação. Quando você aplica esse LED focalizado, ele aquece. É bem pouquinho. Chega a ser 40 graus ali. E é bem pouco mesmo. Não sei nem se chega a ser 40, mas é tipo uns 38, 39 graus. E ele aquece um pouquinho e tem essa luz azul direcionada. Então, você coloca bastante LED azul na direção da espinha. O que ajuda bastante a desinflamar. E não é tão caro assim e vale o investimento. O meu eu recebi, eu uso direto e é muito, muito bom. Funciona super bem. Eu fiz um diário de espinha onde eu falo sobre esse LED azul e uso ele também. Eu vou deixar o card aqui, se você tiver interesse de assistir. E uma última dica. Porque se você for usar algum secativo ou a minâncora ou alguma coisa assim, quando você aplica, por exemplo, a minâncora e você vai dormir, que normalmente a gente aplica de noite, né? Porque ela vai ficar branquinha ali. Pelo menos eu, né? Eu sou uma pessoa que me mexo muito durante a noite. Então, eu vou passando assim. Onde tem minâncora, vai levando a minha franha. A minha franha fica suja. E além disso, ela não fica ali a noite inteira a minâncora agindo no local que eu quero. Então, eu fiz um secativo, um adesivo secante caseiro. Até fiz o vídeo. Vou deixar aqui, se você quiser ir lá conferir. Eu explico direitinho e mostro todo o passo a passo que dá pra fazer. Porém, o que eu faço? Eu pego um algodãozinho, coloco um esparadrapo. Coloco bastante minâncora no local e coloco esse adesivo em cima. Normalmente, eu coloco nesse algodão um pouco de adstringente também, que tem ácido salicílico, que vai ajudar a secar a espinha. Então, eu coloco só no local da espinha. Então, ele vai ficar ali agindo a noite inteira, sem ficar tirando. É claro que é incômodo, né, gente? Porque é um adesivo que fica no rosto, tá? Porém, quando a espinha tá muito grande e você quer se livrar dela rápido, é uma dica super legal e funciona muito bem. Então, ela vai ficar ali agindo a noite inteira. No outro dia, você tira só e lava. Enfim, funciona super ok. E dá pra usar os adesivos prontos também. Mas esse eu até gostei mais dos resultados do que do pronto. E esse foi o vídeo cheio de dicas, cheio de informação legal pra vocês. Eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho